Livro. Marketing de Conteúdo. A Moeda do Século XXI. Autor. Rafael Reis. Categoria. Marketing Digital. Se você, é um empresário que quer expandir seu negócio no mundo digital, atraindo o interesse de mais clientes, e aumentando suas vendas, ou é um empreendedor trabalhando em uma ideia, ou em negócio em fase inicial, e quer alcançar mais pessoas, ou é um profissional de marketing, comunicação ou mídia e quer, se atualizar sobre marketing digital, ou é um profissional liberal, que tem interesse em saber como usar recursos de marketing para ter mais clientes, então este livro é para você. Este livro é sobre o presente e o futuro do marketing. Ele tem começo, mas não tem fim. Ao terminar de ler a última página, você deve seguir adiante, e escrever sua própria história, seja você um profissional de marketing, um empreendedor, um produtor de conteúdo ou diretor de alguma empresa. Esta leitura pretende expandir sua mente, te ajudar a conectar os pontos, te mostrar como trabalhar como gente grande, que está na vanguarda do mercado. Vamos falar sobre o marketing de conteúdo em todas as suas formas, cores e sabores. Planejamento, tráfego, geração de leades, vendas, tecnologia, ferramentas, tendências, práticas, produção, métricas e muito mais. Há duas moedas muito caras no mundo de hoje. O tempo e a atenção. Ninguém tem tempo a perder e todos, gostariam de ter mais horas no dia, para dar conta de tudo que tem a fazer. Conseguir que alguém preste atenção em você dentro deste contexto tem muito valor. Se as pessoas não prestarem atenção no que você, ou seu negócio tem a dizer, não entenderão o seu valor, e não comprarão o que você tem para vender, por melhor que seja. A moeda que compra o tempo, e a atenção das pessoas hoje é o conteúdo. Se você ainda não entendeu o poder do marketing de conteúdo, a hora é agora. Este livro será o seu guia para o início da sua jornada neste mundo incrível e encantador. Você nunca mais verá o marketing da mesma forma. Clique no link na descrição, para você ir até o livro. Gostou? Deixe seu like, e se inscreva em nosso canal. Boa leitura.